Eu fui assistir ontem o filme Vingadores Ultimato E eu sei que você já deve estar puto por causa desse título Como assim? Não assista o filme, esse cara tá é doido Calma, eu tenho certeza que você vai concordar com o que eu vou dizer aqui Eu não estou dizendo pra não assistir o filme porque achei ele ruim Pelo contrário, achei excelente, inclusive vou ter que assisti-lo de novo Vou assistir mais uma vez Eu estou dizendo pra você não assistir Caso você seja um noob como eu Por exemplo, faz tempo que eu assisti o filme anterior Os outros filmes da Marvel, não acompanhei muito bem Então chega em determinado momento, pra aquele cara que é meio leigo Assiste de vez em quando um filme de super-herói Ele vai moscar, ele não vai entender bem o que está acontecendo E não vai tirar toda a experiência que deveria tirar de um filme como esse Que foi realmente excelente Então o que eu digo é, não vá assistir esse filme Se você não assistiu pelo menos todos os outros filmes dos Vingadores E isso está fresco na sua memória E alguns filmes que são chave ali pro universo da Marvel, tá bom? Então se você não fez isso, cara Aí você vai fazer que nem essa merda desse jornalista da Folha Que já saiu cagando pelos dedos Esse filme é chato, esse filme não presta Com certeza o cara não pegou uma série de referências que estão ali dentro do filme Não é um filme fácil Como o do Shazam Você entra lá, Shazam, não entende porra nenhuma Ah, porra, aqui é divertido Os caras, os irmãos piologos inclusive falaram Ah, mano, quem gosta desse filme é retardado e tudo mais Bom, pro entusiasta, pro noob, pro cara que não entende É um filme agradável, pra mim foi agradável É diferente no caso desse último Vingadores Eles fizeram realmente um trabalho muito bem feito Pra atender todas as necessidades dos fãs Pronto, isso aqui é pros fãs Isso aqui, claro que todas as pessoas vão gostar Também tem cenas maravilhosas e tudo mais É o que eu falei, eu fiquei maravilhado pelo filme Falei assim, puta merda, bicho Tem um monte de coisa que eu não lembro Que eu pesquei aqui Que eu vou procurar me inteirar e vou assistir de novo Porque achei muito As cenas de batalha e tudo mais Você fala, puta merda, mas disso aqui eu esqueci Entende? Então eu digo pra não assistir Se você não está inteirado Se você não está com as coisas frescas na memória Porque você vai estragar o seu prazer de ir ao cinema Então assista antes Os outros materiais Os outros conteúdos E vá ver o negócio Por exemplo Eu e minha esposa estamos querendo ver o Game of Thrones agora E fazia uns dois anos que a gente não assistia Mas e aí, vamos pegar da última temporada que a gente viu Eu falei, não, vamos assistir tudo do começo Porque tem muitos detalhes que a gente não lembra E foi batata Vendo a primeira temporada de novo Puta merda, tinha isso Você lembra disso? Puta e aquilo As coisas vão aparecendo de novo Então este é um filme Que quando eu fui ao cinema Me senti prejudicado Justamente pelo meu esquecimento Pela minha burrice E por não estar inteirado no universo Aliás, pra que você fique inteirado no universo da Marvel Eu recomendo que você assista um canal Chama-se Ei Nerd Do Peter Jordan O cara é incrível Eu aprendo muito a respeito da mitologia dos super-heróis A respeito daquilo que eles representam De entrar mesmo Do pensamento dos criadores Através do canal do Ei Nerd Do Peter Jamais eu faria aqui uma análise Como a que ele fez Aliás, ele fez lá com spoilers O que achei dos Vingadores Ultimato Depois disse que ele vai fazer uma mais completa ainda Eu estou louco aí esperando Mas antes eu vou assistir todos os filmes Ou pelo menos os Chaves Os Vingadores Depois dos heróis principais Para que a minha experiência no cinema seja melhor Então o que eu quero É que quando você vá ao cinema Você tire o máximo desse filme Que eu achei incrível Cara, eu achei realmente maravilhoso Por mais que não tenha Segurado Agarrado Todas as nuances Que ali Estavam De todos os super-heróis E tudo mais Foi realmente Uma coisa épica Agora eu vou Falar um pouco aqui com Spoilers Não tive nenhum spoiler Até o momento Mas agora eu vou Falar com spoilers Então vou ser o seguinte Se você assistir esse filme até agora E você ainda não assistiu Os Vingadores Você para aqui E volta Depois que assistir Tá bom? Beleza? Então agora eu vou falar A respeito dos spoilers Avisado, hein? Pode desligar o vídeo e tal Se você não quer saber de nada Vamos lá Puta merda, bicho Eu fiquei triste pra caramba Quando mataram o Homem de Ferro Como eu te falei Eu sou nuve, né? Eu gosto muito de Super-heróis Gosto muito de quadrinhos e tal Mas não sou um grande especialista Como o Peter Jordan Então, às vezes Não teria que acontecer assim Porque nas revistas e tal É assim Isso daí Dá um final Mas eu fico muito triste Quando matam o super-herói Que eu gosto Eu fico arrasado Cheguei em casa arrasado Cheguei em casa arrasado Quando morreu o Logan Então eu falei Puta merda Mataram o Logan Caralho Mataram a Viúva Negra Lá Tinha que ter um jeito Dessa mulher voltar Aquele negócio do Capitão Foi bom, cara Não tô dizendo que não foi bom Foi bom Só que você sai meio Tristão e meio melancólico Aquele negócio do Capitão América, né? Que ele Acaba alterando o passado dele Pra viver Com a Cunhã lá E aí Aí veio o Capitão América Velhinho e tudo mais Isso me deixa triste O Capitão América Laramba Foi boa a vida Não vou contar nada Pra você não Mas foi muito bom Então assim Olha Este é um filme Que vale muito a pena assistir Mas Se você estiver Preparado pra ele É algo realmente épico Você precisa estar preparado Pro negócio Muito bem Ah, já ia esquecendo Da palhaçada toda Verifique a inscrição no canal O gostinha E o chininho Um excelente filme pra vocês Tchau Tchau